É hora de suco turbinado aqui no Vida e Saúde. Eu trago, Flávia, essa receita até pra sim ajudar a gente a entender que metabolismo, alimentação saudável, obesidade são coisas que a gente precisa aprender a equilibrar, consertar e usar a nosso favor. É verdade. E tem ingredientes que podem nos ajudar nisso, né? Alimentação saudável, as dicas da doutora, amei! Por favor, qual que você gostou mais? O do banho gelado, pra mim foi uma super novidade. Legal! Pra acelerar o metabolismo e eu sou daquelas que gostam de banho quentinho, viu? Eu até falei assim, ah, então talvez esse seja o meu problema. Talvez, talvez, talvez... Esse tem que juntar mais um monte de coisa aí. Mas ela falou de muita coisa legal e falou como a gente, assim, às vezes traz aquela herança. Eu tenho esse biotipo aqui, eu como saudável e tudo mais, mas não sou aquela pessoa super neurótica, com peso e nem com estética. Mas tem gente que vive a vida inteira, é biotipo também. Aprender a se gostar, aprender a se aceitar também, né? Com um biotipo que não seja hiper magro é muito importante. Tanto saudável é o que importa. Sim! Vamos fazer um suco super saudável? Suco turbinado. A gente tá usando laranja, suco de laranja, Flá. Ó, 300 ml de suco de laranja. Amêndoas, um quarto de xícara. Tudo é um quarto de xícara aqui, tá? Um quarto de xícara de amêndoas, um quarto de xícara de uva passas. Aí, beterraba, meia xícara, raladinha. Meia xícara de cenoura raladinha também. Meia xícara de abacaxi picadinho, uma colher de sopa de linhaça, uma colher de sopa de chia e gelo a gosto. Legal! Eu não sei porque a Arlete chamou isso de turbinado, mas eu tô vendo aqui realmente uma conjunção aqui de vários alimentos poderosos. A gente tem a chia, a linhaça e a chia, por exemplo, riquíssimas em ômega 3. Sim! Anti-inflamatória, a doutora Sarina falou várias vezes, né, que a obesidade, ela é um processo de inflamação do corpo. Então, quando você usa esses alimentos aqui que desinflamam, você tá combatendo. Que legal! Sem pensar em dieta, né, você tá combatendo do jeito certo. A vitamina C, né, aí também da laranja. Vitamina C da laranja, do abacaxi. A amêndoa é fonte de vitamina E, que também é anti-inflamatório, ajuda a gente naquele ganho. Ajuda a gente a combater o corpo geléia, que a doutora Sarina falou. Ajuda no ganho muscular, tá? Olha só! Prevenção também e controle do diabetes. E uva passa também. Entra aqui nessa, porque ajuda a amiga do coração. Quando a gente consome uma fruta seca, ela perde água, mas potencializa vários minerais. Que legal, Teru! Então, a gente tem que pensar em alimentos realmente que são, comi um agora, alimentos que são funcionais, que vão deixar o nosso corpo melhor. E olha só, aí tá usando a branca, né? Talvez o gosto dela seja mais... É mais doce. É, se fosse colocar aí a escura. Ah, eu acho que... Então faz. É que a uva passa branca, ela é mais suave no sabor. Não marca tanto? Ela não tem aquele ardidinho, que às vezes a uva passa preta tem, mas ela é mais doce. É. Então eu vejo que a Arlete gosta de usar ela, Flávia, por essa questão. Mas, nem sempre a gente tem uva passa branca pra achar no mercado e ter em casa, né? Vou colocar os secos primeiro. Tá, quando você vai misturando aí, eu já até ouvi que eles fazem como se fosse um açúcar da uva passa. Você já viu isso? Não. Que deixa de molho. Ah, sim, uma pasta. Ela libera uma aguinha e... Quer dizer, não libera a aguinha, né? Mas a água que ficou ali de molho, ela fica bem docinha e pode servir como um açúcar, um adoçante. É, mas fica muito suave. Seria talvez pra fazer um chá, porque eu acho que se você quiser fazer um substituto do açúcar, é só bater ela com essa água. E aí você vai ter igual o Tâmara, que a gente faz essa pasta. Funciona super com o açúcar. Tanto que aqui tá fazendo a função do açúcar também. Tá. Chia, linhaça, abacaxi, cenoura, beterraba. A gente colocou as amêndoas aqui. Agora o suco de laranja. E também gelo. Vamos fazer esse turbinado, já que gelo aumenta o calor. Aumenta o gasto calórico. Vamos no gelado. Por fora, por dentro. Ai, que delícia. Vamos começar a comer comida gelada agora pra ver se... Vamos pesquisar sobre isso. Vai que você viu que uma coisa simples pode dar um resultado reverso. Que coisa, né? Achei muito legal. Achei interessante. Vamos pra cá com você. Eu achei super interessante o fato dela dizer que quando a gente faz dieta, o nosso gasto calórico diminui também. Porque o corpo meio que economiza. Pois é. Isso também me chamou bastante atenção. Porque quando você quer perder peso, a primeira coisa que você faz é aquela super restrição. Passar fome, né? Que o pessoal fala, ai, tô morrendo de fome. Tive que fechar a boca. E dá um efeito reverso isso. É. Eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar no tipo de alimento que a gente tá comendo. É. Dieta que talvez teria que ser aquela coisa de, eu não vou comer pão branco. Vou comer o integral. Ou eu não vou comer pão. Vou comer mandioca. Que é uma super troca interessante, inteligente. É aquela troca que você fala do descascar mais, desembalar menos. Eu acho que se fosse só isso, já resolveria um pouco, né? É dieta. É dieta. A gente acaba não vendo como... É que dieta a gente acaba pensando que é, tipo, só restringir. Mas se a gente fizer uma dieta de trocas... E tem também, Flávia, uma proposta que as nossas clínicas, clínica Spa Vida Natural, Cevisa fazem, os spas naturalistas fazem, que é fazer aqueles dois dias ou três só no líquido. Olha. Com sucos de uma ou duas frutas no máximo, porque dá uma limpada no metabolismo. Ou seja, você não tá passando fome. Sim. Não passa. A gente, tipo, fica sem comer, mastigar. Mastigar. Mas tem sucos e alguns desses programas oferecem caldos à noite. Então, um caldinho bem ralinho de vegetais, porque aí você repõe sais minerais. Olha só. Então, uma abobrinha, um chuchu. E eu acho que ajuda nesse processo que ela falou de desinflamar, né? Exato. Você dá uma zerada ali no seu organismo, já que tá, às vezes, comendo muito trigo, açúcar, processado. Quando você entra nessa... É uma reeducação, né, Teru? Eu acho que a alimentação é pro resto da vida. A gente não pode vacilar. É, e ó... E se vacilar, tem que correr de novo atrás do prejuízo, porque... Para pra pensar. Quando a gente sai daqui do trabalho e a gente passa no mercado, e se você tem que comprar uma fruta que você vai ter que descascar, ela não tá gelada, ela tá quente ali ainda na banca, né? Sim. E você pega um pão que é só abrir lá o fechinho e passar alguma coisa e comer, a gente tem preguiça de descascar. Então, tem que ter, assim, estratégias, Flávia. Sim. Eu, geralmente, compro salada lavada já, Teru. Até uma... Prática. Minha mãe fica... Menina, por que você não lava assim? Mãe, porque eu já cheguei a perder, realmente. Porque com o bebê, fico, nossa, até eu consegui lavar, deixar de molho e tal. Então, é uma coisa que eu adotei pra conseguir consumir a salada. Você botou no teu custo. Pra conseguir consumir a salada. Gostaria de, ah, eu vou lavar, higienizar tudo, mas não consigo, sabia? É, essa é a vida de... Eu acabo perdendo, às vezes. Nós, que trabalhamos fora, que temos que dar conta, né, de casa, comida. O marido ajuda muito. Sim. O seu marido é parceiraço. Muito parceira. Tem filhos que são maiores que ajudam. O Luizinho, quando eu tava em casa, me ajudava pra caramba. Bota uma roupa pra lavar. Sim. Já deixa uma refeição meio pronta. Ajuda muito. Mas a gente tem que, às vezes, lançar a mão de algo que seja prático e saudável. O mercado tá trazendo coisas mais saudáveis, práticas, né, Cláudia? Tá, sim. A gente já encontra muitas frutas, às vezes, cortadas, né? Ou até alimentos mais saudáveis, embalados, assim, também. Eu vejo que tem bastante. Nossa, você já tá aí na metade do copo. Eu já tô com uma delícia. Deixa eu experimentar também. Esse suco probinado está uma delícia. Ele ficou fluido. A gente não coou. Não mesmo. Ele tá cheio de fibras aqui. Tá geladinho, gostoso. Eu gosto do suco assim, eu não gosto do suco muito grosso. É. Mas você sabe que eu já tenho uma preferência pra grossão. É, ela gosta. O marido fala, ela gosta de mastigar, tomar uma vitamina mastigando. Eu gosto. Mas, assim, tá muito bom. Gostei também. Isso é ótimo pra café da manhã. Porque pensa aqui que a gente colocou sementes aqui. Então, tem chia, tem linhaça. A gente colocou as amêndoas. Não tem castanha. E tem frutas e tem até legumes aqui, né? Pois é. Esse que a gente tá mastigando é o quê? A amêndoa, será? É a amêndoa. As sementinhas. É, a gente tem... E a chia e a linhaça também, né? Mas tem pouquinho. Hum, hum. Achei muito bom. Muito bom. Ô, Arlete, se eu for tomar de café da manhã, você deixa eu colocar um pouco de aveia aqui. Ou pra Flávia, que gosta de mastigar. Ai, pra mim, vai ficar grossinho. E sustenta. Sim. Então, olha, esse suco turbinado é legal por isso. Porque ele vai dar uma saciedade. Vai. Por tudo isso que tem. E tem que tomar água depois, né? Eles falam que quando a gente consome muita fibra, assim, não pode bobear na água. Igual a médica já falou. Essa daqui tá hidratada, né? Sim. Mas, depois da refeição, sei lá, no caso do suco, umas duas horas depois, água, água, água. Até a próxima refeição. Que legal. Hum. Esse shake, esse suco turbinado me fez lembrar desse livro aqui da Casa Publicadora Brasileira, Flávia, que é Sucos e Shakes, o poder medicinal dos sucos e shakes. É um livro que a Casa Publicadora edita, do Dr. Jorge Pamplona. Ele que é mestre em saúde pública, cirurgião também, lá na Espanha, ele tem vários livros. E é um livro da Coportagem, a Casa Publicadora Brasileira, a Casa Publicadora Brasileira pode indicar alguém pra vender aí pra você, porque ele é grosso, com várias indicações de sucos e shakes para os mais diversos problemas de saúde. Olha só o que você já abriu aqui, ó, baixando o peso em três dias, olha isso. Tá tudo conspirando hoje, é nosso favor. Que legal, ai, tá falando pra mim. Gente, demais, esse daqui, ó, Sucos e Shakes, se você já tem esse livro aí na sua casa, tá na hora de usar e ser feliz. Flávia, obrigada pela companhia aqui. Ai, eu que agradeço. Mais uma vez, é sempre bom ter você aqui. Gosto muito de ter você aqui comigo. Ó, a gente faz vida e saúde pra todos os gostos. Nosso próximo programa, na segunda-feira, se Deus quiser, a diretora me falou, técnicas pra aliviar tensão, dores e estresse. Precisamos todos. Massagem por aqui, legal. Nos vemos, se Deus quiser, na segunda-feira, fica com ele. Aproveita o final de semana pra curtir e ter saúde. Tchau. Tchau. Tchau.